Saudamos a todos os presentes, aos componentes da mesa oficial já nominados, o presidente da CIC de Deltônia, o Sr. Renato Lázaro Scheffler, o Sr. Renato Brás Guerra e Rafael Herrmann, do Rotary Club de Estrela, a Sra. Rosana Schneider-Libre, do Real Lions Club de Deltônia, representante dos Bombeiros Brutários de Deltônia, imprensa, rotaractianos, companheiros rotadeiros, cônjuges e familiares. Convindo o presidente Solano Danilo Schneider para fazer seu pronunciamento e empossar o presidente para o ano votar em 2017 e 2018, o Sr. Evandro Luciano Coffi. Muito obrigado André, muito obrigado a todos por terem vindo, quero agradecer a presença de novo das pessoas citadas no protocolo e demais convidados, rotarianos, rotaractianos, ou futuros rotarianos e futuros rotaractianos, não sei, deve ter bastante gente. muito obrigado a todos por terem vindo, não sei se dá pra dizer um cargo, né, uma, uma, vamos dizer um cargo então, um cargo no Rotary Club de Estrela, né, com tanta responsabilidade, responsabilidade, a frente de uma identidade. Daí eu respondo pra eles, olha, não foi uma, não foram dois anos que eu me preparei desde que eu nasci. Então, tudo que eu aprendi na vida, na vida que eu fui criado, pelos meus pais, meus amigos, na nossa, naquele da cidade de Teltônia, em Teltônia, em Teltônia e fora, tudo isso contribuiu pra que eu pudesse ter uma bagagem boa, e se eu certamente grande, acredito eu, pra conseguir estar aqui hoje. Eu passei por outras entidades, mas não cabe-lhe citar, e uma das mais desafiadoras realmente foi o Rotary. Porque o Rotary, ele é formado por líderes, e os líderes, cada líder tem uma forma de agir, uma forma de pensar, uma diferente da outra. Até porque os nossos líderes do Rotary são formados por, não é o pessoal da publicidade, o pessoal da medicina, não, é todo mundo misturado, é o pessoal da comunidade de medicina do, sei lá, do bombeiro, enfim. Então a gente aprende muito, muito, muito mesmo, nessa questão de trabalhar com as ideias dos outros, sem que a gente perca o nosso foco, o nosso objetivo, que é o quê? Que é unir cada vez mais o Rotary, agregar cada vez mais pessoas, divulgar cada vez melhor a instituição, melhor, pensando sempre na comunidade. E antes até o Lucas Bruni, do jornal ali, me perguntou quais foram as realizações da minha gestão, né? Então eu sempre digo assim, os dois carros-chefes da gestão do presidente do Rotary, é o primeiro que o Eduardo vai presenciar aqui em agosto, a 4 de agosto, que é a Noite do Vinho. Então ano passado foi o meu primeiro desafio, a Noite do Vinho, e eu não teria conseguido sem a nossa grande equipe. O segundo maior desafio é o baile do Rotary, né? Já consagrado e firmado o 18º, acho que foi o baile do Rotary, muito bem, muito elogiado, e a cada evento a gente aprende mais. Assim como a cada ano que eu faço parte do Rotary eu aprendo mais, assim como todos, acredito eu, que fazem parte do Rotary, aprendem mais. Eu quero deixar um recado aqui, uma mensagem, na verdade, eu gosto muito dos pensadores, filósofos, do Mário Sérgio Cortella, do Carnal e do outro lá, o Flóvis de Barros Filho, quem já teve a oportunidade de ouvi-los, sabe do que eu estou falando, quem não teve acesso, fez e ouve lá, que é muito legal. Uma das frases que ele falou em uma das palestras dele, do Mário Sérgio Cortella, foi o seguinte, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então, isso vale para mim, vale para os latarianos, latarachianos, vale para a comunidade. Faça, não deixe de fazer, faça com os recursos que você tem, faça com as ideias que você tem, faça com o conhecimento que você tem, mesmo que você é uma, duas, três vezes, na quarta você acerta, e dali para frente você só vai acertando. Então, esse é o meu recado, essa é a minha dica. Muito obrigado. Aplausos Vamos continuar com a cerimônia, então, empossando o evangérico. Aplausos 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 Muito obrigado. Sendo chamados, companheiros do Conselho Diretor, por favor de se colocar em frente para receber o bíblio e permanecer ao lado da mesa. Vice-presidente e presidente indicado para o ano votário 2018-2019, o Sr. Walter Henrique Lidrich, está ausente com justificativa apresentada. Secretária, Sra. Denise Pereira Cui. 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 Sra. Zeira Cui. Sra. Denise Pereira Cui. Sra. Denise Pereira Cui. A fundação voluntária, Sr. André Emilio Magelmann. Presidente da Comissão de Novas Gerações, Sr. Walter Inquilíbrio, ausente com a participativa apresentada. Convido todos para uma foto oficial. A frente à mesa. A frente à mesa. Convido o presidente impostado, Sr. Evandro Luciano Porter, para fazer o seu pronunciamento. Quero agradecer a todos, as autoridades já anunciadas pelo protocolo, em especial aos companheiros do Nautari Cruz de Teotonia, do Nautari Cruz de Estrela, rotarianos de Teotonia, familiares e amigos. Se perguntarem o que é preciso para transformar o mundo, os mais de 1 a 2 milhões de rotarianos acreditam que é preciso dar de si antes de pensar em si. E é com essa premissa que o Nautari começou há mais de 100 anos e hoje está presente em 219 países. Ser rotariano é pertencer a uma rede mundial de pessoas dedicadas à promoção de ações para melhorar a qualidade de vida de mais dos mais necessitados. É não acumular fracassos e sim experiências. É não perder a capacidade de sonhar com um mundo melhor. O Nautari nos ensina grandes lições, porque desafiar é fazer o melhor do que somos capazes a cada dia. Eu e a Ana, em 2014, fomos convidados para participar do Rótari Cruz de Teotonia. Naquela ocasião, não conhecíamos muito, somente um pouco da vida profissional de alguns dos que lá se encontravam. Frequentando as reuniões nas sextas-feiras da noite, fomos conhecendo a grandeza daqueles que voltavam e dedicam o seu tempo, os seus esforços em fazer o bem. Hoje agradecemos por fazer parte da família rotária, aos verdadeiros amigos que fizemos aqui. Este é um momento ímpar nas nossas vidas. 4º de julho, primeiro aniversário da nossa querida filhinha Eduarda Helena, um anjo que caiu do céu e alegra a todos que a rodeiam. É dia que tem o privilégio também e a enorme responsabilidade de assumir o Rótari Clube de Teotonia. Um clube de grande representatividade na comunidade teotonense, que vem auxiliando as diversas entidades da maneira mais significativa. Tenho a convicção de que não estou só e que a realização de diversos projetos sociais a serem executados na nossa gestão em prol do bem-estar da comunidade. Contrarei com o apoio e a imprescindível colaboração de todos os companheiros. Não tenho dúvida que sozinho não conseguirei fazer nada, mas juntos poderemos mudar a história da nossa comunidade e, consequentemente, um pouco, um pedaço da história do mundo. Amparo-me no cumprimento dessa missão na valorosa e inestimável decisão e dedicação dos meus companheiros, que com seus talentos e, é claro, com muito suor, viabilizaremos a continuidade e a intensificação de projetos já iniciados no nosso clube. O Rotary Club de Teotônia, neste ano notário, que agora inicia, vai continuar a ajudar no trabalho da erradicação da poliomirite no mundo, na supressão das patites, vai continuar a ajudar as entidades teotonenses da melhor maneira possível, continuar a promover a noite do vinho, o bairro das noções. Daremos ênfase no aumento do quadro associativo, fortalecendo e apoiando o companheirismo do nosso clube. Reativaremos e remodelaremos o projeto que homenageia jovens e adultos de destaque na sociedade teotonense. Junto com o Rotary Club, vamos promover um RILA, Prêmio de Liderança Juvenil, que busca desenvolver nos jovens a capacidade de liderança, cidadania e bem como estimular o crescimento pessoal. Serão criados eventos que o clube achar importante para ter maior força em auxiliar as entidades, representatividade, visibilidade na sociedade. Aos companheiros e companheiras que farão parte desse novo Conselho Diretor, e com certeza envolverão os demais, quero dizer a importância do seu trabalho neste ano. Neste ano notário. E conclamo para que atendam o que o Dico Lima Notário, ano 2017-2018, o Rotary Fábio de Frens. Desta forma, agradeço a minha esposa Ana Paula, a nossa filha Eduarda Helena, aos demais familiares pela compreensão e apoio de sempre, para desempenhar da melhor forma possível o cargo de presidente do Rotary Club de Teutônia. E assim, encero o meu primeiro pronunciamento oficial à frente do Rotary Club de Teutônia. Muito obrigado pelas palavras de incentivo e o estímulo que tenham recebido desde o que foi indicado e presente em lei. Pedindo a Deus para que nós possamos realizar nossos sonhos, concretizar nossos ideais e agradecer e engrandecer o nome do Rotary. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Convido a presidente do Rotary Club de Teutônia para impostar a presidente eleita do Rotary Club de Teutônia para o ano notário de 2017-2018, senhorita Paitelli José Fiat. Obrigado. 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 Nesse momento, a presidente Maike L. José Fiat fará posse do conselho diretor do Rotary Club de Teutônia para o ano notário de 2017-2018. Vice-presidente e presidente indicado para o ano de 2018-2019, senhor Vinícius Cristo. Obrigado. 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 Obrigado.